E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Stormer na área domingo de manhã 4 de agosto de 2024. Aqui quem fala Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer no Mercado, é o pé no mercado desde 1998. O tema de hoje são as criptomoedas e o que aconteceu para um movimento tão importante de recuo dentro do cenário de criptos e o que está esperando para a semana que está neste momento iniciando. Eu vou colocar aqui na tela imediatamente os principais ativos que a gente fala em termos de criptomoedas para que a gente possa então tentar entender um pouquinho o que está acontecendo com elas e por que elas corrigiram tão intensamente e onde seria o possível final, o término dessa correção e o que a gente está esperando aí. Vamos lá? Então vamos lá. Não se esqueçam de seguir a gente, botem o canal, dão like, essas coisas todas que todo mundo sempre fala, porque ajuda muito realmente a divulgar o trabalho que a gente executa. Esses vídeos de cripto geralmente estão sendo feitos no domingo de manhã, mas eu vou passar a fazê-los no sábado de manhã. Então eu vou entregar esse vídeo sobre o que eu estou irando para a cripto sábado de manhã. Domingo de tarde, às 4 da tarde, a gente tem o Storm on Cryptos, que é uma live minha com as pessoas que querem dar a membros de criptos. Na segunda-feira de manhã eu tenho basicamente um Storm on Board, que eu acompanho a abertura do mercado brasileiro, mercado americano e dólar. E ações, e depois futuros, também falo um pouquinho de criptos. Depois eu tenho o Storm on Board de sexta-feira, que vai ser de manhã também, das 9 até umas 10, 10 e meia. E quinta-feira de noite mais um Storm on Crypto. Apenas para resumir aqui a nossa participação dentro da internet. E todas as tardes tem o Café Triconhações também convidados, amigos. Vamos lá? Então vamos olhar aqui o BTC contra dólar-teter. Primeiramente, olhando sempre o gráfico semanal, o BTC neste momento opera dentro de uma lateralização. A gente tem muita venda tentando segurar o BTC em 73 mil dólares, e conseguir, não tentando, segurando o BTC em 73 mil dólares, 71 mil dólares. E a gente tem uma ponta de compra que defende a região dos 56. Então isso é um retângulo, como se diz. Compradores defendendo uma região, vendedores defendendo outra. Usualmente falando, esta região então é uma região em que o institucional trabalha. A pergunta principal é, o institucional aqui, ele está trabalhando, vendendo o BTC? Ele está se desfazendo de posições de BTC? Ou ele está acumulando posições em BTC? Esta é a pergunta de um milhão, talvez um bilhão de dólares. Porque se eles estiverem acumulando aqui, se ETF do BTC estiver acumulando aqui, BlackRock, Citadel, Vanguard, esses caras todos, se eles estiverem acumulando aqui, e eles tiveram a liberação para fazer ETFs a partir desse momento aqui, eles estão, por enquanto, tentando comprar o máximo possível que eles podem, o mais baixo possível, perto de 55, 50, eventualmente 50 mil dólares. E quando se aproxima da região aqui, de 71, 72, eles travam o movimento, não deixam o mercado passar, para que aconteça justamente mais esse recuo. Eles possam comprar mais aqui, para vender um pouquinho mais aqui. Só que eles compram três aqui, vendem dois aqui, compram três aqui embaixo, vendem dois aqui embaixo. E isso eles vão produzindo, até que eles vão montando o tamanho de posição que eles querem no BTC. quando eles tiverem feito todo esse movimento, compraram tudo o que querem, aí eles deixam o troço subir, e deles fazem, transportam o dinheiro dessa região, para essa região que está aqui em cima. Então, nesse momento a gente está de lado, dentro do BTC. Isso, normalmente, para que a gente consiga, de fato, uma boa movimentação de alta no mundo das criptos, nós precisamos de uma coisa chamada M2 Global. A gente precisa de dinheiro. Dinheiro circulante, a gente precisa de grana circulando no mundo, a gente precisa de dólares entrando no universo de criptos, isso é que vai fazer, efetivamente, com que o M2 Global aumentando, haja dinheiro para empurrar BTC e outras moedas de cripto para cima. Por enquanto, nós estamos tendo, essa semana, um evento que reduziu o M2 Global, importantemente, que foi, basicamente, o aumento da taxa de juros japonesa. Então, o aumento na taxa de juros japonesa, que aconteceu na quinta para a sexta, tem uma tendência a reduzir o M2 Global. Então, quando nós observamos esse tipo de cenário acontecendo, isso em si não é muito favorável. Aqui embaixo, a gente tem o M2 Global rolando, esse é um indicador um pouco atrasado, ele só vai, realmente, denunciar a sua movimentação duas ou três semanas, uma ou duas semanas depois de ter acontecido o movimento, veja que o M2 Global aqui, ele deu uma subida muito importante aqui, em maio de 2020, quando o... Aqui eu não estou conseguindo mostrar, deixa eu botar um pouco mais para cá. Então, em mais ou menos maio de 2020, quando a tropa lá, simplesmente, emitiu moedas para tudo que é lado, emitiu dólares para tudo que é lado, por causa da pandemia, veja como o M2 Global disparou, a quantidade de dólares circulantes do mundo disparou, e apenas alguns meses depois, apenas lá por setembro, que realmente houve um movimento de alta mais importante dentro do BTC. Agora, estamos tendo um rompimento importante do M2 Global, a gente consegue ver isso, estamos rompendo essa região de resistência, num ciclo que, no meu entendimento, ele é bastante parecido com o que aconteceu aqui, nesta ruptura, neste ponto. Então, sim, estamos com mais dinheiro circulando no mundo, esse dinheiro que circula no mundo, ele pode aparecer no mundo por dois aspectos, dinheiro não surge do nada, ou um FED imprimindo o dinheiro, que é o que aconteceu neste caso aqui, certo? Aqui foi impressão direta de dinheiro, ou redução de taxa de juros, que também empurra o M2 Global para cima, e é o que a gente começa a observar, essa situação aqui, a redução da taxa de juros americana vai trazer M2 Global, não vai trazer dinheiro circulando no mundo, e isso pode fazer com que o BTC faça esse ciclo. Bom, o ponto principal, e aí sendo completamente direto com vocês, é que esta movimentação que a gente está vendo aqui, essa movimentação de lateralização aqui, de maneira alguma modifica o que seria esse cenário principal, de maneira alguma modifica o que seria o que eu chamo de tendência secular de alta, tendência secular de alta, que existe no cenário do BTC, e que existe no cenário, digamos assim, das principais criptomoedas, e do uso da blockchain, e, digamos assim, dessa tecnologia. Portanto, qualquer recuo que nós estejamos vendo, no meu entendimento, é apenas um recuo para permitir movimentos mais importantes, que virão a acontecer nos próximos meses, nos próximos movimentos. Sim, eu não desconsidere, não acho impossível, não acho impossível, que haja uma correção maior ainda do próprio BTC em si. Não acho impossível, acho algo que eventualmente pode de fato ocorrer, e não estarei preocupado com isso, muito pelo contrário, provavelmente eu aproveitaria esse movimento de recuo, para até tomar um pouco mais de posições. Mas até onde tu acha que pode cair o BTC, Toma? Bom, graficamente falando, tecnicamente falando, nós estamos com uma zona de suporte bem importante aqui, que é a região dos 43 mil dólares. Esta região, além de ser esta área de consolidação que a gente viu aqui, também tem a média móvel de 80 passando aqui embaixo, funcionando como suporte muito sólido, perto de 47 mil dólares. Não seria nem um pouquinho ruim para o BTC fazer uma visita da média móvel aqui, para depois sim fazer isso. E no meu entendimento, é isso que grande parte dos institucionais, grande parte dos players deseja que aconteça um recuo, para que eles se entupam comprando o BTC o máximo possível nessa região. Não sei se vai haver força suficiente na venda para empurrar o BTC até 47 mil, porque antes dessa região, a gente tem muito comprador defendendo a área de 55 mil dólares, como a gente está vendo aqui. Então, tem uma tendência de lado, nessa tendência de lado eu tento comprar perto dos fundos prévios, eu tento comprar perto dos suportes, a gente tem um outro suporte estabelecido aqui, e o fato é que a gente tem então um suporte, dois suportes, três suportes para baixo, e temos esta resistência única aqui para cima. ou seja, existem mais suportes abaixo do preço corrente do que resistências, e portanto o caminho ainda é de uma tendência de alta em um prazo mais longo. Obviamente que eu quero tentar montar posições maiores de BTC, perto de 55, e perto de 51, e perto de 46. Eu vou continuar fazendo o meu DCA dentro do BTC? Vou, sem dúvida alguma. Esse ponto que aproxima-se aqui, é um ponto que eu entendo como extremamente interessante para tomar de posição. Se a gente dá um zoom out, e a gente verifica se um cara que tivesse comprado, por exemplo, todas as vezes que tocou aqui nessa região, ele está com um preço médio muito pior do que o cara que comprou todas as vezes que o BTC chegou neste nível que ele está neste momento. O cara comprou aqui, fez um preço médio, aqui mais um, mais um, mais um, mais um. Olha que ótimas compras que ele foi produzindo, comprando praticamente o fundinho de todo esse movimento de alta. Então, olha quem foi essa compra aqui, nesse ponto, e aqui, nesse ponto, e aqui, nesse ponto. O cara foi comprando bons pontos com estocástico elétrico sobrevendido, então, para mim, o BTC está muito próximo já de um ponto eventual interessante para fazer tomada de posição. Só que, novamente, quando a gente fala de gráfico, a gente tem que ter, a gente tem que ter o contexto, ou seja, o sinal de entrada em cima de uma zona de entrada. Veja que aqui foi marcado um fundo, 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 estamos tocando uma zona que fundos anteriores foram construídos. Então, o suporte é um pouco mais frágil, mas é, depois desse movimento de recuo, a gente tem essa abertura dessa mega barra muito importante aqui, uma barra. Por que que essa barra aqui, ela é mais importante do que outras? Primeiro, porque ela é uma barra muito ampla, sem dúvida alguma, é uma barra muito mais ampla do que todas as outras, então, ela chama a atenção do mercado. Segundo, porque ela quebra a expectativa do mercado. A gente tem uma expectativa de queda construída a partir dessa tendência de baixa, em que a gente vinha fazendo topos e fundos descendentes nesse ponto. Quando o mercado repica até aqui, ele está acreditando que o mercado vai voltar a cair. Bom, quando rompemos essa região, isso muda toda a expectativa quando a gente rompe esse topo prévio. Portanto, essa é uma barra bastante importante. Nós estamos tocando a abertura dela nesse momento. No 240 minutos, a gente vê que uma tentativa muito débil, uma tentativa débil de formar um duplo fundo aqui, uma tentativa bem débil, mas a gente já tem aqui o sinal de entrada acontecendo dentro do estocástico, dentro do sinal que falhou anteriormente, que é o sinal do duplo fundo. Na verdade, ele não foi acionado aqui. O sinal basicamente é um recuo do estocástico dentro abaixo de 20, aí ele tem que ir para cima de 20 de novo porque ele foi aqui, ele tem que ir para baixo de novo e tem que cruzar aqui. Aqui ele não tinha conseguido ir para cima de 20 de novo, então aqui não foi acionado o sinal, mas aqui foi. E aqui então permite um sinal de tomada de posição em cima de um suporte para as próximas horas. Esse é o gráfico de 4 horas como a gente está olhando. Então, não consideraria maluco um trade já se pensando em tomar posições aqui, nesse ponto, já que fizemos um, dois, três de compra e estamos querendo romper agora. O stop meu ficaria abaixo de 59.850 e eu botaria uma realização de todas as posições perto de 64.474. essa seria a minha realização de posição dentro do BTC. Maker contra BTC é um ativo, é uma paridade que eu gosto bastante de operar. Vejo que a Maker está perdendo o suporte frente ao BTC. Maker tinha feito um belo sinal de compra aqui e falhou. No gráfico semanal, a Maker está também de lado, dentro de uma tendência de lado, Maker contra BTC. Então, nesse momento, eu não vejo nada de muito importante a ser feito nela. É possível, inclusive, que a Maker contra BTC venha para a região 0033. No gráfico diário, estamos perdendo ação no suporte. A gente sabe que criptos tem um verdadeiro prazer de perder o suporte e logo em seguida rejeitar a perda do suporte. A gente sabe que elas adoram fazer isso. Cortou uma linha tensa de baixo, fez um pullback. Esse pullback é um retorno pra cá. Talvez eu pensasse uma operação nesse sentido apenas se Maker conseguisse romper a máxima desse quedo de hoje que está se formando. Maker, contra dólar Tether, também toca essa linha de suporte que está desenhada aqui, está bastante sobrevendido que nem a gente está vendo aqui, mas realmente um forte ciclo de queda observado. no 240 minutos segue operando abaixo da média maior de 80 o que é bastante desagradável está extremamente afastado da média está tocando deixa eu botar aqui está tocando uma zona de suporte mas não demonstra qual o suporte essa região aqui essa área aqui que é metade deste alargamento vejam que aqui a gente tem um padrão chamado alargamento que é um sanfone usualmente a metade desse sanfone funciona como uma zona de suporte porque aqui isso aqui esse padrão também é produzido por institucional que está acumulando o ativo e essa acumulação ela vai construindo um preço médio e esse preço médio costuma ser a metade de toda a movimentação que encontra-se exatamente aqui então nós estamos tocando dentro da Maker em um suporte mais do que isso a gente consegue perceber que o afastamento que foi produzido o afastamento que foi produzido dessa média móvel ele já está muito maior do que o afastamento médio que consegue ser feito veja que daqui até aqui a gente conseguiu se afastar 16% daqui até aqui a gente consegue se afastar 12,5% e daqui até aqui a gente já tem os mesmos 14% e quando a gente se afasta essa distância da média móvel dentro da Maker o movimento mais usual é o retorno a média em si aqui a gente teve uma votação e a gente se afastou 16% e a gente retorna para a média então aqui eu estou lendo que Maker está muito próximo de fazer um eventual fundo mas eu não tenho um sinal de compra ainda eu não tenho um sinal de que me indique cara está na hora de tomar a posição segura um pouco o cenário vamos olhar Solana Solana contra Dollar Tether Solana estava realmente bastante forte estava todo mundo bastante empolgado com a ideia de uma ETF em Solana a BlackRock jogou uma água fria na cabeça de todo mundo dizendo que ela não tinha interesse em trabalhar a ETF de Solana a gente está vendo que Solana nesse momento está dentro também de um retângulo é um retângulo um pouco mais forte que o retângulo do BTC mas é um gráfico bastante similar ao gráfico do BTC em si também e nesse entendimento eu estou olhando que Solana deve eventualmente voltar aqui para 183 que é a zona do suporte principal e talvez ali apareçam alguns compradores vejam que a gente tem aqui um ponto interessante no gráfico da Solana que é diferente do BTC a gente consegue perceber uma order block bem definida nesta região de preço aqui foi a última barra vermelha dentro de uma congestão antes que o papel tenha dado uma chilingada a gente entrou exatamente dentro desta região da order block e portanto Solana com esse estocacho tem sobrevendido nesta zona de suporte que está encontrado aqui eu olho para este que é um lugar de versão sendo produzido agora a gente tem mais algumas horas e óbvio tem mais ou menos umas 12 horas que esse aqui não terminar mas daqui a 12 horas quando esse aqui não terminar se romper essa máxima no dia de amanhã que seria o dia de segunda-feira eu poderia trabalhar um movimento de retorno para esta região que é a atual região de resistência da Solana aqui a gente tem um order block de venda então esta é uma order block de venda e aqui e aqui e aqui é um ob de compra quando o mercado fica entre essas duas posições a gente consegue estabelecer o suporte a gente consegue estabelecer uma resistência isso automaticamente nos indica que a possibilidade de um trade a ser feito trabalhando justamente o movimento do preço para cá de cá até aqui e por isso conseguido botar algum resultado nisso daí quando a gente coloca 840 minutos a gente já tem também a formação de um possível fundo duplo sendo construído no gráfico de 240 minutos a gente sabe que esse fundo duplo só será acionado se de fato nós conseguirmos romper essa região coisa que por enquanto não mostramos ainda muita intenção nisso o mercado ela segue bastante sensibilizado pelo aumento da taxa de juros japonesa bom Ethereum contra Dollar Tether Ethereum contra Dollar Tether Ethereum contra Dollar Tether galera no gráfico semanal a gente percebe que Ethereum contra Dollar trabalha realmente muito mais fraco do que o próprio BTC já indo tocar o fundo breve Ethereum não consegue realmente deslocar-se de forma muito eficiente nesse momento começa a aproximar de uma zona periclitante e no meu entendimento preciso ser bastante específico com vocês essa semana está entrando uma semana muito decisiva para o mercado de criptos se a gente conseguir se a gente perder esse suporte que aqui está nós vamos dar uma equada mais intensa eventualmente até para essa zona que aqui está se a gente conseguir respeitar isso bom aí sim nós teríamos o possível reteste do topo ali R$13,900 então agora a gente está vivendo um momento bastante importante dentro do cenário de criptomoedas e dentro do cenário global como um todo S&P 500 Nasdaq todos esses se a gente perdesse o último fundo S&P e na Nasdaq bem provável que a gente tenha uma aversão ao risco bem provável que a gente veja um mundo fugindo do risco isso empurraria o mundo para longe do que nós estamos olhando agora o Ethereum dentro do gráfico semanal está fazendo esse movimento a gente se aproxima da zona de suporte veja que aqui acontece o mesmo conceito de toque de uma região de suporte que é este com a formação de um possível que é uma diversão depois de um dois três quatro cinco dias consecutivos de baixa na pior das hipóteses poderíamos dizer que nós estamos dentro de um retângulo e portanto nós poderíamos esperar que se nós rompermos a máxima desta barra branca aqui no dia de amanhã nós teríamos um retorno para esta região podendo trabalhar com o stop abaixo desse fundo operando classicamente um retângulo basicamente quando eu opero retângulos eu gosto de colocar um certo filtro um certo filtro de gordura então o stop ficaria em uma amplitude mais longa 27% abaixo da amplitude de todo esse retângulo para baixo e o meu alvo seria realmente 3.500 dólares para Ethereum contra Dollar Tether nos 240 minutos mais um duplo fundo débil tentando se formar mais um duplo fundo débil tentando se formar e mais uma expectativa para ver se a gente vai conseguir rouper ou não este topo anterior eu não posso pensar em fazer vendas agora honestamente falando executar vendas em cima de zonas de suporte não é uma atitude muito inteligente e eu sugiro não repensar em fazer isso neste momento Jasmine Jasmine no gráfico semanal vinha dentro de uma excelente tendência de alta e simplesmente Jasmine modifica sua tendência de alta no menos que ela pudesse estabelecer um topo mais baixo que o topo anterior se perder esse fundo Jasmine poderia voltar para esta região que aqui está Jasmine é uma cripto particularmente particularmente suscetível às movimentações no mercado do Japão porque grande parte dos investidores de Jasmine moram na Ásia ou trabalham na Ásia ou pensam na Ásia já que essa é uma cripto relacionada aos países de lá e ela sentiu de fato mais do que grande parte das outras criptos a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa que foi rompida isso aqui é um pullback primeiro pullback isso aqui é um segundo pullback é algo extremamente frequente em criptomoedas e mesmo em ações de mercado normal a gente ter linha de tendência de baixa que quando rompidas são testadas duas vezes com um pullback o primeiro pullback e o segundo pullback estamos tocando uma zona de suporte estamos estamos tocando um topo anterior rompido estamos fizemos o que de diversão não, não fizemos temos uma linha de tendência de alta aqui? temos temos uma retração de timonagem daqui até aqui? temos então cara a gente está tocando uma zona de suporte? tá mas fez um sinal de entrada? ainda não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias consecutivos de baixa quantas e quantas vezes nós vimos Jasmine fazer 8 dias seguidos de baixa nesse período aqui nenhuma vez aqui a gente não teve não teve não teve a gente não vê a Jasmine fazendo 8 períodos de baixa a cara a gente nunca viu pelo menos não até agora então em toda a história a gente nunca teve 8 períodos de baixa dentro da Jasmine seguidos 8 dias seguidos sem sequer algum tipo de repique não tivemos aqui foi 5 aqui talvez 1, 2, 3, 4, 5 não aqui teve uma alta cara em nenhum momento aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 então só vimos isso então só vimos isso em março de 2022 quando a Jasmine fez uma queda de 8 dias seguidos de queda e que ela caiu 36% para depois dar uma pancada de 3, 9, 8 e quanto foi o tamanho de queda que aconteceu aqui 30% então este é um momento depois de 8 dias consecutivos de queda tocando o suporte eu penso será que esse apelo não vai dar uma repicada será que esse apelo não vai fazer um novo ciclo de recuo e voltar em V agudo ou então como é que eu operaria esse V agudo eu desenho uma linha mais curta que é esta linha aqui e eu poderia ter duas condutas 3 condutas primeira conduta a mais agressiva de todas eu esperaria um 2, 3 de compra que já foi formado como rompeu já tomo a posição aqui e boto o stop aqui uau um 2, 3 de compra em cima do zone de suporte eu posso pensar em tomar isso é agressivo segunda conduta um pouco mais prudente eu esperaria romper esse pivô de alta aqui romper esse top eu teria feito um pivô de alta e der ruptura de 0,2450 seria um gatilho de entrada com o stop abaixo de 22,80 com o alvo lá em cima terceira conduta eu poderia esperar que rompesse a CLTB e essa seria mais prudente esperaria o pullback e daí esperaria isso o problema é que dentro de um V agudo a gente não tem pullbacks dentro de Vs agudos nós não temos pullbacks então como a gente não tem pullbacks em V agudo o que eu geralmente faço quando eu entendo a possibilidade de um V agudo é eu deixo que aconteça o rompimento por exemplo digamos que fiesse um queno rompendo aqui queno branco eu não vou poder esperar um pullback porque eles não tem então basta que eu tenha um único queno vermelho e eu vou considerar esse único queno vermelho como um pullback e quando acontecer esse queno vermelho eu já fico pronto para romper para comprar o rompimento da máxima desse queno vermelho seria aqui para fazer um movimento de V15 que seria uma recuperação aguda como foi aqui aqui tem uma queda está vendo essa queda e o mercado faz uma recuperação aguda vejo que aqui ele cortou o LTV ele fez o corte do LTV aqui se eu for esperar um pullback ele não acontece colpeu a máxima da esquina vermelha aqui e ganhou a entrada deixa eu mostrar isso aqui algumas outras vezes para que fique bem claro aqui observe isso aqui teve uma LTV rompida essa LTV foi rompida por esse queno aqui se eu for esperar um pullback eu vou ficar esperando até hoje porque não pode ser um pullback primeiro e do nada estou em posição vou mostrar se a conta nem sempre funciona aqui falhou por exemplo o cara tomou aqui não falhou conseguiu botar aqui os 11% não foi lá até o topo anterior vou pegar aqui um exemplo que fique mais claro do que eu estou tentando mencionar para vocês aqui tem um a gente teve um momento de queda agudo observe que a gente tinha essa LTV aqui a gente rompe a LTV aqui se eu for esperar um pullback e não aconteceu barra vermelha eu tomo essa ruptura aqui o stop fica abaixo da mínima do candle que rompeu a LTV rompeu a LTV e o alvo voltar para cá certo muito bem pessoal esse vídeo já está ficando muito longo 28 minutos de vídeo não se esqueça de deixar um like quem quiser mais informações sobre criptos diferentes criptos a gente tem nosso stop com cripto hoje às 4 da tarde onde eu respondo as dúvidas e perguntas das pessoas na nossa live eu quero colocar mais alguns vídeos anos na quarta-feira vídeos sobre mercado financeiro sobre conduta de trading sobre conduta de movimentação a gente teve realmente um cenário bastante importante que mexeu o mercado mundial foi elevar a taxa de japonês eu comentei um pouquinho sobre isso dentro do dentro do instagram ontem no canal na live de 11 da manhã que eu tive a gente falou bastante sobre isso e como se mexeu o mercado como um todo espero que todos os amigos tenham um excelente final de semana tudo e bom nos vemos em breve fiquem com Deus eu estou eu estou eu 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 eu